O programa a seguir tem classificação indicativa livre. O começo da sua história é incerta. De forma mítica, nasce com a construção do Templo de Salomão. Já a partir de um viés operativo, está ligada às corporações de ofício lá na Idade Média. A instituição é hierarquizada, organizada e discreta. É restrita a adultos que acreditam em Deus e que estão interessados em aprender e a discutir filosofia e conhecimentos litúrgicos. A palavra-chave que descreve esse clube de serviço é cooperação. Você já deve ter ligado os pontos, né? Eu estou falando da maçonaria, tema do Em Tese de hoje. Quem mergulhou a fundo nessa sociedade e procurou traçar um perfil sociológico dos grão-mestres foi o Tiago Valenciano. Ele fez essa pesquisa no doutorado em Sociologia aqui da UFPR, que foi orientada pelo professor Ricardo Costa de Oliveira. Seja muito bem-vindo ao Em Tese. Obrigado, Leonora. E obrigado a todos que estão nos acompanhando aí. É sempre bom falar um pouco daquilo que a gente faz de pesquisa acadêmica. Maravilha. Tiago, no começo da tua pesquisa você aponta que a maçonaria é uma instituição instigante, né? E que isso faz parte até um pouco da tua motivação para realizar esse trabalho. Eu queria que você comentasse um pouco isso. E também já falasse brevemente aí desse início, desse início incerto aí da maçonaria. Ela é instigante no sentido de que a gente fez uma pesquisa voltada para reunir três temas básicos que ainda não tinham sido pesquisados, que é a sociologia, a maçonaria e o Paraná. Reuni esses três ingredientes e tentar colocar isso dentro de um grão de caldeirão e ver o que ia acontecer. Então essa aqui foi a tentativa da pesquisa, né? E ela acaba sendo instigante por quê? Os primeiros capítulos ali da tese eu tentei fazer um esforço para explicar por que a maçonaria teve um passado tão glorioso. Até cito isso na tese de que parece que os maçons estão o tempo todo levantando um passado glorioso de algo que certamente ou fatalmente eles fizeram ou não e tentam rememorar esse passado. Então dizem que a maçonaria veio do tempo do rei Salomão, dizem que ela veio das corporações de ofício. O certo é que a gente tem um delimitador que é a fundação da grande loja da Inglaterra em 1707, que aí é o começo da maçonaria conforme os moldes que a gente enxerga hoje, que são lojas organizadas, são instituições estaduais ou nacionais que são chamadas de potências ou obediências maçônicas. Então o parâmetro que eu utilizei foi justamente isso, 1707 para cá, para tentar entender as origens da maçonaria sem relembrar desse passado glorioso que é muito mítico e pouco voltado para a realidade e as coisas parecem que não se conectam, elas não conversam entre si. Certo. E se a gente for falar da maçonaria aqui no Brasil, o que a gente tem de história? Como é que ela começou, digamos assim? Olha, a maçonaria no Brasil passou por um período muito fértil no século XIX, principalmente com a chegada de Dom Pedro I, com a instalação do comecinho da transição do domínio português para a república no Brasil e ela teve muito forte, principalmente na atuação política, na Primeira República. Todos os presidentes do Brasil, todos, sem exceção, foram maçons. De 1889 até 1930, todos eram maçons e alguns deles, inclusive, tinham uma posição destacada dentro da maçonaria nacional. Ocuparam cargos de grão-mestre do grande ente do Brasil, que é uma instituição existente na época. Tinha, enfim, algum tipo de movimentação política institucional interior muito forte em relação a um simples membro ou simples integrante. Então, alguns historiadores dizem que ela fez parte da independência do Brasil, outros dizem que ela participou do processo de proclamação da república. O certo é que ela era um grande espaço de sociabilidade política e de relacionamento das elites do país, principalmente até o final da década de 1930, porque eram os espaços que a elite organizada conseguia falar sobre política, conseguia falar sobre sociedade, sobre religião, sobre problemas sociais. Então, ela teve esse grande papel de desempenhar um espaço de discussão na sociedade que ainda não existia na época. Certo. E aqui no Paraná, de certo, essas características também são muito semelhantes, né? Ah, sim, se repetiram. Depois, quando eu faço o trabalho em relação ao estado do Paraná mesmo, eu até cito em algum momento da tese ali de que a maçonaria do Paraná, a expansão dela, ela caminhou conforme a expansão do próprio estado. Quer dizer, ela veio do litoral para o interior. Então, as primeiras lojas maçônicas surgiram na virada do século XVIII para o século XIX no Paraná e as mais recentes são agora na década de 60, 70, já no norte, noroeste, norte novo, enfim. Ela se concretizou conforme a ocupação do estado também foi acompanhando. Então, ela é uma instituição que repetia essas características, principalmente até a década de 1950, aqui em Curitiba, com alguns prefeitos maçons, alguns governadores do estado, e depois ela foi perdendo um pouco a sua força política, principalmente. Certo. E aí no seu doutorado, o seu doutorado foi na linha de instituições e poder, né? Como que você delineou e articulou aí o teu problema de pesquisa? O que você quis responder com a sua pesquisa? Eu quis responder justamente a pergunta que estava implícita nesses três objetos que eu coloquei na tese. Maçonaria, o Paraná como pano de fundo e a questão da sociologia e sociologia política, que são temas que ainda não tinham sido tratados. O ineditismo da tese está justamente aí. Reunir maçonaria e sociologia política. A gente tem muito trabalho de maçonaria no Brasil relacionado à história e historiografia. Então, assim, falar de maçonaria com sociologia foi o primeiro grande trabalho, assim, acadêmico nacional. Pelo menos até onde eu pesquisei, em 2016, era o que tinha disponível no meio acadêmico. E aí a grande pergunta era justamente a seguinte, responder, em primeiro lugar, por que que esses grão-mestres, eles tinham uma carreira ascendente dentro da instituição? E se essa carreira, ela seria ascendente também no meio político, principalmente, meio social e meio político. E a segunda pergunta era, por que que a maçonaria perdeu, talvez, um pouco do poder ou da força política que ela caminhou ao longo dos anos? Então, eu tentei colocar essas duas perguntas em mais para entender o perfil desses grão-mestres. Qual que foi a trajetória que eles fizeram? Como que eles caminharam dentro da instituição, na sociedade, para conseguir atingir esse poder estadual e ter uma posição de destaque dentro do Estado do Paraná? E aí, no trabalho, tem três palavras que se destacam bastante, que seria elite estratégica, capital social específico e a ideia de hábitos do pesquisador, do pensador Pierre Bourdieu. Eu queria que você explicasse um pouco esses três conceitos. Assim, o achado de pesquisa que a gente fez ali na tese foi justamente tentar entender o quê? Tentar entender a maçonaria como um campo social específico. Ela é um campo que tem as suas regras, que as pessoas precisam ocupar certas posições estratégicas para conseguir acender o poder. É um campo que tem os seus jogadores que sabem jogar de uma maneira muito específica. Quer dizer, não é o mesmo campo da política, não é o mesmo campo social, mas é um campo que acaba tocando por tabela na política, na sociedade, na economia, no poderio militar. Então, ela é um campo que está ali meio que perpassando por todos os outros campos, mas ela está conversando com eles, está integrando e fazendo parte deles também ao mesmo tempo. Então, ela é uma elite estratégica na medida que ela participa das discussões estratégicas do Estado do Paraná, ao passo que ela está conversando com os políticos, ela é uma instituição importante que todos os políticos buscam na época da eleição, seja para fazer uma campanha para o governo do Estado, seja para um debate na prefeitura municipal. Ela é uma instituição que, por mais que ela não discuta política partidária, ela está participando do jogo da política. É uma instituição econômica, porque ali normalmente estão os grandes empresários, os grandes médicos, os grandes advogados de cada localidade. Cada loja tem uma elite social específica e ela é uma instituição que precisa ter um hábito específico para você poder ingressar. Isso eu falei um pouquinho no primeiro capítulo da tese, porque não é qualquer pessoa que sai passando na rua, vou chamar esse cidadão para virar maçom. Não, ele precisa ter toda uma trajetória de vida para conseguir receber o convite para, sim, ingressar em uma loja maçônica e aí continuar com a sua carreira dentro da instituição. E justamente essas posições bem estabelecidas dentro da maçonaria, esse caminho que vai evoluindo de um posto ao outro, tem a ver com essa relação interpessoal e intra-organizacional do clube. É toda uma estrutura bem estabelecida. Assim, a questão que fica aí é a seguinte, por que eu chamo alguém ou por que alguém é convidado para ingressar na maçonaria? A pergunta normalmente é essa e que foi um pouco dessa pergunta que fez eu tentar descobrir como que os grão-mestres chegaram nesse poder internamente dentro da instituição. Então, como eu disse, não tem como você passar na rua e falar ah, fulano de tal vai ser um bom maçom ou fulano de tal serve para ingressar na instituição. Isso não adianta. Você precisa ter toda uma trajetória, precisa saber o que ele fez na vida, se ele de fato tem algum tipo de inserção social na comunidade que ele participa para depois ele ter uma carreira dentro da instituição. Quer dizer, é uma instituição interessante no seguinte sentido, de que para você ingressar você tem que ter todo um capital social específico. Você tem que ganhar x salários por mês, participar de alguma coisa, ser uma pessoa de destaque na sociedade. Depois que você ingressa, o discurso que tem é o discurso de igualdade. Então, quer dizer, todos nós somos iguais, esqueçam os títulos e trajes, deixem eles na parede. Aqui para a gente não conta, a irmandade não conta isso. O que importa no discurso da maçonaria é que você tenha igualdade interna. Mas antes você conseguiu ingressar numa instituição sendo um desigual da maioria da sociedade. Então, essas coisas também eu acabei trabalhando levemente na tese, mas é um pouco do que motivou a gente a fazer o trabalho. Bacana. A gente faz uma pausa aqui porque foi justamente sobre essa questão da irmandade que nós conversamos aí com o professor Cleverson Cunha, do Departamento de Administração Geral e aplicada aqui da UFPR. Ele orientou um trabalho lá em 2011 nessa área aí que fala sobre as relações intra-organizacionais e interpessoais na maçonaria. Todo grupo, principalmente um grupo tão homogêneo e fechado como a maçonaria, ele tem por base um pressuposto de confiança. Então, as relações acontecem em um determinado contexto, de múltiplas relações, então não é somente um contato pontual, é um contato de vários anos, onde se desenvolve um relacionamento de longo prazo. E normalmente a base desse relacionamento é eu poder acreditar que amanhã você vai se comportar parecido com hoje. Resumidamente, isso é tido como a confiança. Então, a maçonaria, isso é muito presente. E isso estrutura toda a história desse clube de serviço, né? Que vai ser pautado aí por milhares de anos justamente nessa relação de confiança, né? Lógico. Além de uma relação normal que a gente encontra na sociedade entre as pessoas, na maçonaria você também tem a proteção da organização. Você tem regras, tem preceitos, tem hierarquia. Isso reforça, então, esse comportamento positivo. Se você trapacear, amanhã você está fora ou vai sofrer muitas punições. Diferente na sociedade, que isso é mais difuso. Quem vai na sociedade garantir isso? Na igreja, talvez o padre, o pastor, mas nos demais. Na maçonaria a gente tem isso muito mais presente. Tiago, aí você vai dizer, então, que essas trajetórias sociais desses indivíduos são constituídas justamente a partir das relações estabelecidas na maçonaria, né? E esse processo, ele parece um processo de vice-versa, né? Como você cresce dentro da maçonaria, você cresce no meio social e assim por diante ou não? Como que funciona esse processo? Principalmente tendo em vista aí a questão dos presidentes da Primeira República, todos eles ligados aí a esse clube de serviços. Eu enxergo assim mais como um conjunto de capital social, político e econômico. Eu enxergo mais essa relação partindo desse conjunto, né? Quer dizer, não adianta nada você ter um grande salário, até porque na maçonaria você mais gasta dinheiro do que você ganha. Tem essa ilusão, acho que eu falo um pouquinho disso na tese também, de que as pessoas imaginam que na instituição você entra e vai ficar rico, milionário, que um irmão vai ajudar o outro e pelo perfil dos grão-mestres isso acaba não se concretizando. A gente acaba enxergando justamente o quê? É um espaço de disputa, um espaço de disputa ideológica, disputa política interna e que às vezes reflete aquilo que a sociedade também está esperando no momento. Então, quer dizer, não necessariamente que você ingressa na maçonaria e se torna rico, milionário, enfim, nada disso. A ideia é justamente que, o que eu tentei trabalhar na tese é que existem coisas distintas, que é o campo da sociedade e o campo da maçonaria. Eles vão se conversar e vão se tocar o tempo todo, mas um acaba influenciando o outro, um acaba conversando com o outro, ainda que diretamente ou indiretamente. E esse fato dos presidentes da Primeira República todos serem maçons retratam muito isso, de que a maçonaria se assemelha muito àqueles clubs da Inglaterra. O Sr. Ricardo sempre falava isso para mim na tese, parece que eu vejo ele aqui falando. Tiago, o trabalho é isso, lembre disso, porque é o espaço de sociabilidade da época. Quer dizer, você tem um Brasil de quase 100 anos atrás, de que nós não tínhamos partidos políticos consolidados nacionais, nós não tínhamos espaço para discutir a política, a participação política era bem menor, tínhamos acabado de sair de uma proclamação da República, quer dizer, o contexto social era outra população, era infinitamente menor do que a gente tem hoje no Brasil. E aí, a sensação que nós tínhamos é que o país, o Brasil era praticamente uma grande paróquia que você acabava encontrando todo mundo na rua. E era isso mesmo, parece que é um passado tão distante, mas coisas de 100 anos atrás o país era muito diferente. Então, a maçonaria, ela tinha esse papel central em cada comunidade, justamente, uma loja maçônica tinha o papel central de consolidar o espaço de discussão política e social. É isso que eu tentei trabalhar aí na tese, e ainda hoje ela tem um pouco disso. Agora, por que ela se perdeu politicamente? Isso aí, daqui a pouco a gente fala, né? Por que ela acabou se perdendo, por que ela não tem mais o poderio político que ela tinha anteriormente? Bom, essa pergunta aí vai ficar para o segundo bloco, porque o primeiro do Em Tese chegou ao fim. Depois do intervalo tem mais da pesquisa do Tiago Valenciano sobre a hierarquia dentro da maçonaria. Vamos sair daí. Estamos de volta e o tema da vez é a tese de doutorado em Sociologia, aqui pela UFR, do Tiago Valenciano, dentro do Núcleo de Estudos Paranaenses. Ele traçou um perfil sociológico dos grão-mestres da maçonaria e relacionou essa biografia coletiva com as posições sociais na sociedade aqui do Paraná. Bom, Tiago, eu gostaria que você descrevesse um pouco essa estrutura interna de potências, de cargos, e comentasse como é que ela se relaciona aí com o desenvolvimento das atividades dentro da instituição. Olha, é até interessante falar isso, de que parece que a maçonaria é um grupo só. Parece que ele é único, total, indivisível, e parece que é um conjunto organizado que está disposto a fazer alguma coisa. Mas o que mais tem, e isso está bem claro na tese, ao longo da história é disputa interna. Os maçons brigam muito entre eles mesmos. É engraçado isso, né? É interessante que quem olha de fora acha que a maçonaria é forte, é coesa, é unida, e não. Então, o que mais eu descrevi na tese, principalmente falando da maçonaria no Brasil e no Paraná, foi justamente as disputas internas. Então, quer dizer, tem uma estrutura chamada potência ou obediência, varia um pouco de acordo com o tema, que é como se fosse um, de acordo com o autor, que é como se fosse uma grande organização estadual, como se fosse um governo do Estado. E foi justamente isso que eu trabalhei na tese. Existem três governos do Estado no Paraná para a maçonaria, pensando assim, fazendo uma analogia. Cada grão-mestre seria um governador do Estado e nós teríamos três governadores no Paraná. Temos o Grande Oriente do Brasil, que é a instituição mais tradicional, que vem de 1822 e está consolidada no Paraná desde 1952, com o atual formato. Temos a Grande Loja do Paraná, que surgiu em 1941 no Paraná. E temos o Grande Oriente do Paraná, que é um desmembramento do Grande Oriente do Brasil, que é de 1952 também e depois foi reformulado em 73. Por que eu faço essa trajetória, esse histórico? Justamente para mostrar as disputas que ocorreram no poder nacional, ou chamado poder central da maçonaria no Brasil. Primeiro veio o Grande Oriente do Brasil em 1822. Em 1927 teve uma disputa por conta de uma eleição que ocorreu dentro do Grande Oriente do Brasil e os perdedores ou os vencedores, cada qual tem sua versão, não aceitaram o resultado. E aí fundaram um sistema chamado de Grandes Lojas, que é por isso que surgiu em 1941 a Grande Loja do Paraná. E aí em 1973 teve outra disputa eleitoral, porque alguns líderes também não concordaram com o resultado, fraudaram urnas e tudo mais. Parece que isso não acontece na maçonaria, mas acontece. E aí teve uma nova divisão, que aí surgiu esse Grande Oriente do Paraná, que é a instituição que está até hoje. Então o que eu fiz? Eu tentei delinear o perfil dos grão-mestres da maçonaria no Estado, a partir da fundação da Grande Loja do Paraná em 1941, e do Grande Oriente do Brasil e do Grande Oriente do Paraná, que são instituições que trabalham mais ou menos no mesmo estilo. Então, ao total, nós chegamos em cerca de 50 indivíduos, que foi justamente o quê? O perfil de todos esses que ocuparam o papel de liderança. Eu excluí cargos menores, representação regional, alguma coisa assim, peguei só aqueles que foram eleitos grão-mestres, os eleitos, ou os que foram delegados, enfim, aqueles que tiveram esse posicionamento ao longo desses anos que eu fiz a pesquisa, até a atualidade. Até a atualidade. Agora, especificamente sobre a parte mais prática do seu trabalho, a sua imersão no trabalho, que meios que você utilizou para realizar essa pesquisa? Até você comenta um pouco sobre esse desafio, afinal de contas tem poucos registros escritos e fontes históricas. Basicamente, a gente utilizou aquela classica metodologia do que o professor Ricardo fala muito, que é o que você está falando. É legal essa metodologia dele, e fala isso com um tom de brincadeira mais verdadeiro. Por quê? Porque a metodologia que eu adotei foi o seguinte, se a fonte é pública, quer dizer, eu somente reuni as fontes públicas e não precisei pedir autorização ou consultar algumas fontes privadas. Então, basicamente, eu reuni informações da internet, dos sites oficiais, referencio tudo isso na tese, é claro, publicações como livros acadêmicos, livros de maçons, isso eu falo muito no primeiro capítulo da tese, para saber separar essa bibliografia dos maçons engajados, que estão lá para fazer propaganda da instituição, daqueles pesquisadores maçônicos que são mais afastados da instituição ou que sabem separar ciência da história oral ou de uma fonte não muito segura. E utilizei muito também publicações em geral das próprias instituições, como boletins, algumas entrevistas que eu cheguei a fazer. Quer dizer, é esse trabalho aí que o White Mills fala de grande artesanato intelectual, tem que reunir várias informações para formar um mosaico que desse um fiel retrato daquilo que é maçonaria. E muita pesquisa de internet também, fontes públicas, para conseguir entender o perfil desses maçons, desses grão-mestres. Quer dizer, se eles tinham algum tipo de, qual era a profissão, se a profissão condizia com a ocupação, ou seja, eu me formei em uma coisa, só que eu estou ocupado em outra coisa, qual era a atividade profissional ao longo dos anos, se eles tiveram algum tipo de atividade política, se eles participaram de partidos, clubes de serviço, outras instituições, se tinham movimentação na igreja ou não. Quer dizer, para tentar delimitar qual que era a finalidade social que cada maçom tinha na sua comunidade. Essa relação de interior e capital, os grão-mestres que eram de Curitiba, qual que é a loja mais forte ou não. Então eu tentei fazer um pouco desse trabalho em si, a imersão na pesquisa foi justamente essa. Reunir todos esses elementos para criar uma narrativa que fosse acadêmica, é claro, e conseguisse retratar da maneira mais fiel, mais aproximada possível, quem são esses indivíduos que eu pesquisei. E só para deixar bem claro, você não chegou a então mergulhar na instituição especificamente. As foram fontes diversas, históricas e sites, mas não necessariamente entrevista ou nada do tipo. Nada disso, sem participar de sessão, nada disso daí. A ideia justamente era fazer o quê? Era reunir as informações públicas para a gente não correr o risco de falar olha, não publica isso para mim, troca o nome, porque quem é quem num tipo de pesquisa desse é muito importante. é saber de fato quem são essas pessoas, o que elas fazem, colocar o nome do sujeito e o rosto também. Não adianta ficar escondendo muito, de escondido já basta a própria instituição. Então a ideia era justamente fazer o quê? Era tentar retratar um perfil que fosse público e ao mesmo tempo seguro e que as pessoas tivessem, ao lerem o trabalho, um retrato de quem são os maçons. Afinal de contas, a pergunta é, o que o cidadão teve que fazer para atingir o posto máximo da instituição no estado do Paraná? Quais capitais ele reuniu ao longo dos anos? Qual a profissão que ele atuou? E aí, lá olhando um pouco das profissões, a gente vê que a maioria eram advogados ou ligados ao poderio militar. Muitos militares foram grau-mestres ao longo dos anos. De todos esses, 47% teve um tipo de participação na política. Então, quer dizer, é menos do que 53%. É, mas significa muita coisa. E participaram da política partidária, da política do dia a dia mesmo, aquela que o cidadão comum está acostumado a ver, participaram, inclusive, em cargos menores. A maioria deles foram prefeitos, vereadores. O máximo que conseguiram atingir foi deputado estadual e talvez um governo do estado ali, mas foi sempre em cargos menores, secretário municipal. E aí, um traço mais interessante que me ofereceu desse perfil dos grão-mestres é justamente a quantidade de relações interinstitucionais que esses maçons estabeleceram com outras instituições. Quer dizer, ele não era só maçom, ele participava... Pessoas engajadas, então. Sim, pessoas muito engajadas socialmente, porque eles não são somente maçons. Eles participam de um clube de serviço, Rotary Club, Lions, participam de pastorais da igreja, participam de sindicatos, participam de organização profissional, como a OAB, algum cargo destacado na OAB. Tem uma posição destacada dentro do próprio aparato militar. Quer dizer, não é um soldado que virou grão-mestre, é um major, é um coronel, é um general. Quer dizer, não é um capitão, não é só um simples soldado. Ele tem uma militância dentro da sua profissão. Participam de sindicatos, enfim, associações comerciais. Então, o que retratou muito é que o maçom não é esse grão-mestre que reflete um pouco daquilo que é o maçom, dos 13 mil que nós temos no Paraná, aproximadamente hoje, ele não é só maçom, ele participa de outras instituições também. Ele tem uma relação com todas as instituições do município que ele participa e aí ele acaba se engajando nessas outras instituições também. Esse foi um traço interessante aí da tese. Agora, especificamente, já caminhando para as conclusões, essa atuação política forte, política do Estado, enfim, ela continua? Olha, ela diminuiu bastante, conforme eu já tinha adiantado, que era a pergunta do primeiro bloco, ela diminuiu bastante e a explicação que a gente dá é pelo próprio Burdia, né? Quer dizer, conforme a gente vai especializando os campos, o campo da política, que é um campo muito específico, que tem as suas determinadas regras, que tem o seu estilo de conduzir as coisas, conforme a gente mais especializa o campo, mais o cidadão comum tem dificuldade de conhecer o campo da política. Então, quer dizer, a mesma coisa aconteceu com a maçonaria, ao passo que há 100 anos atrás ela era um grande centro de sociabilidade e discussão política, com o surgimento de sindicatos, de partidos políticos, de conselhos gestores, de ONGs, de institutos de pesquisa, da mídia impressa, falada, televisiva, que foi crescendo ao longo dos anos, os espaços que a gente tem para discutir política aumentaram. Consequentemente, a influência da maçonaria diminuiu. Por quê? Se alguém quer iniciar numa carreira política, hoje no Brasil ela precisa participar de um partido político, é claro. Em primeiro lugar, para se candidatar, ela tem que disputar um espaço dentro do próprio partido. Então, ela também deixou um pouco o seu protagonismo de lado, no sentido de que as disputas partidárias acabaram influenciando o trabalho das próprias lojas, que é também um espaço de filantropia, de ajuda mútua e tudo mais. Quer dizer, olha o tanto de briga interna que eu retratei aqui para vocês agora, o tanto de disputa interna que teve. Vai trazer mais uma disputa externa ainda, quer dizer, é mais um momento para dividir a instituição. Então, ela foi perdendo um pouco o espaço diante disso. A sociedade se especializou, os espaços para a política consequentemente aumentaram e ela foi buscando um outro espaço, que é esse da filosofia, de estudar ela mesma, de ajudar as pessoas e de criar um clube de amigos. Perfeito. E aí, existe então ou não um perfil delimitado desses grão-mestres? É um perfil um pouco desse que eu já fui adiantando aqui, né? É um perfil de que a maioria tem algum tipo de atividade política partidária. A maioria não, 47%, mas eu sempre aproximo ali para metade, porque os outros que não participaram da política provavelmente dita acabam fazendo política maçônica. Então, quer dizer, se ele não está fora da instituição internamente, ele está fazendo política de qualquer forma. A maioria são os advogados, né? Essa questão de advogado e dos militares, que aparece muito. Essa tradição bacharelisca dos maçons, que é uma tradição nacional, também se repete dentro da maçonaria, que é, digamos, um microcosmo aí da sociedade. Então, assim, com curso superior, né? Sim. Quase todos com curso superior. 94% dos grão-mestres têm curso superior. Quer dizer, é uma lista intelectual da sociedade. Em um país que a maioria da população está penando para conseguir ingressar numa universidade, numa faculdade, isso significa muito. Também é uma elite econômica, é claro, todas as posições muito destacadas, até porque, pelo fato de que para você ser grão-mestre, você não recebe salário. Então, você tem que se dedicar à sua profissão. Isso é um traço interessante. E, principalmente, essa questão de engajamento institucional. Se vincular a mais de uma instituição. Participar de outras instituições e mostrar, de fato, que esse grão-mestre, ele é líder desse segmento institucional. E aí, a política acaba vindo como uma consequência, em detrimento a isso que eu acabei de comentar aqui também. Para finalizar, Thiago, será que a palavra-chave dessa conclusão seria uma relação, então, dialética entre protagonismo na sociedade paranaense e no clube de serviço maçom? Ah, sim. A gente pode colocar como protagonismo, sim. Porque a ideia de retratar o perfil dos grão-mestres era entender o maçom em geral. Não teria como eu fazer uma grande pesquisa, um questionário com 13 mil maçons completo, ou um survey, alguma coisa que conseguisse retratar os maçons. Aí, eu preferi ir para a elite da elite. Ou seja, aqueles que ocupavam um espaço, ou ocupam um espaço de destaque na instituição. Mas, de fato, eles têm um grande protagonismo, sim. Seja institucional, seja na sociedade. E, por mais que não exerçam cargos políticos atualmente, eles sempre são procurados, conforme eu comentei. Volta e bem, a gente vê uma matéria na internet, no site de prefeitura, de candidatos, tentando sempre se aproximar da maçonaria, porque ainda existe esse mito de que a maçonaria fez um mito ou verdade. Isso aí, quem está assistindo, que julgue que ela fez toda a proclamação da República no Brasil, que ela influencia até hoje na política. Essa espécie de teoria da conspiração que ela faz tudo, e que tudo ela manda, e que tudo ela faz acontecer. Então, de fato, a gente pode enxergar que é um espaço de protagonismo, sim. Perfeito. Bom, Tiago, gostaria de parabenizá-lo por essa pesquisa, e agradecer a participação aqui em tese. Eu que agradeço, fico honrado aqui de falar com vocês, e a pesquisa está disponível, né? Quem quiser acessar, está na internet, está aí para todo mundo ler. Maravilha, muito obrigada. Bom, o Em Tese de hoje chega ao fim. Eu conversei com o Tiago Valenciano, doutor em Sociologia pela UFPR. Ele traçou um perfil sociológico dos grão-mestres da maçonaria, a fim de relacionar as trajetórias sociais internas e externas desses indivíduos. A pesquisa do Tiago está disponível de forma aberta e gratuita no Banco de Teses e Dissertações da UFPR. Os programas da UFPR TV você encontra no nosso canal no YouTube. Semana que vem tem mais ciência, mais pesquisa e mais conhecimento no Em Tese. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho